O título desse vídeo é Ciência e o Combate ao Covid-19. A motivação para fazer esse vídeo foi que durante o ano de 2020 e 2021, ouvimos muito duas frases. A primeira, medicamentos sem comprovação científica. E a segunda, medicamentos sem eficácia comprovada. Com instituições e pessoas querendo impor esse conceito para algumas coisas, mas não para outras. Se esse conceito fosse aplicado às vacinas no estágio de estudo que elas estavam no ano passado, no início desse ano, elas não poderiam ter sido aplicadas. O autor do vídeo teve então sérias dúvidas se os veículos de comunicação, as diversas pessoas e algumas entidades, compreendem realmente o que é ciência e como a ciência progride. Lembrando de cientistas importantes, em torno do ano de 1600, que sofreram imposições e condenações da Inquisição da Igreja Católica. Então, esse vídeo foi elaborado para contribuir com ideias e análise nessa questão. O vídeo está separado em três partes. Na primeira parte, a gente analisa a ciência e o seu progresso, o que dizem os dicionários, o que disse Karl Popper e o método científico. Na segunda parte, a gente fala da Inquisição e cientistas, abordando a vida e a obra de quatro grandes pessoas, Nicolau Copérnico, Giordano Bruno, Johannes Kepler e Galileu Galilei, em torno do ano de 1600. E na terceira e última parte, a gente trata da ciência e covid-19, abordando, listando trabalhos científicos, tanto a favor de certos medicamentos e contra. E faz uma seguinte pergunta. Será que nós não estamos repetindo a Inquisição do ano de 1600? Meu nome é Francisco Emerick, eu sou formado em Física e Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Espírito Santo e tenho doutorado em Física pela Unicamp. O endereço do meu currículo lá está aqui, aí vocês podem procurar a minha produção científica, dentre elas um trabalho envolvendo covid, publicado no International Journal of Environment Research and Public Health. Esse vídeo foi concluído no dia 12 de dezembro de 2021 e vocês podem assistir o vídeo de forma completa ou em partes, né? A primeira parte, segunda parte ou terceira parte, conforme o que estiver escrito aqui. Vamos agora à primeira parte. Ciência e o seu progresso. E aí nós vamos começar com o que dizem os dicionários. E vamos tomar os dicionários Aurelio e O'O'Ais e vamos incluir também a enciclopédia Wikipédia, uma enciclopédia eletrônica muito utilizada atualmente. É óbvio que num dicionário, né, como esses aqui, tem várias acepções. Eu peguei a acepção que mais se coaduna com o que a gente está tratando aqui. Então vocês observam o seguinte, que a ciência está sempre ligada a um conjunto de conhecimentos, ou um corpo de conhecimentos, ou um sistema de conhecimentos, e que são estruturados com métodos, né? Aqui, ó, formulados metódica e racionalmente, e aqui, ó, baseado no método científico. Então a palavra método científico e conhecimento com método é o que vai estar ligada à ciência. A definição da Wikipédia, ela compila muito bem, né? Ciência é o sistema de adquirir conhecimento baseado no método científico, bem como ao corpo organizado de conhecimento conseguido através de tais pesquisas. Bom, agora nós passamos aí o ciência e seu progresso, e vamos ver o que que disse Karl Popper. E aí podemos perguntar, quem é Karl Popper? Karl Popper é um filósofo e professor, é um austro-britânico, né, Ele saiu da Áustria, quando Hitler estava no poder, conseguiu chegar à Inglaterra, à Grã-Bretanha, e é considerado um dos maiores filósofos da ciência do século XX. E um livro excelente de Karl Popper, explica muito bem como o conhecimento científico cresce e progrede. Bom, isso aqui é a capa do livro, isso aqui é o original em inglês, tá certo? Eu tenho esse livro. O título em inglês é, né, que tá aqui colocado, que é Conjecturas e Refutações, e aqui, nessa parte aqui final, tá escrito que é O Crescimento do Conhecimento Científico. A primeira edição foi de 1963, a quinta edição é 1989. Ele foi reimprimido, a versão que eu tenho foi uma reimpressão do ano 2000. Esse livro, ele foi traduzido em português, ele é traduzido em português, né, aqui é o título, que eu já falei, e a capa do livro traduzido em português. Bom, o que que diz esse livro, né, o que que coloca esse livro? É muito forte isso aí. O conhecimento científico, ele progrede por antecipações injustificadas, por suposições, por conjecturas. Depois eu vou explicar o que que isso vem a ser. As conjecturas nunca podem ser justificadas a prioris. Elas são, não são certamente verdadeiras, nem mesmo são prováveis, assim, em termos de probabilidade. Nós vamos falar, vamos dar um exemplo da mecânica clássica desenvolvida por Newton. Essas conjecturas são controladas, aí é que vem a coisa importante, por críticas. Então a gente pode fazer críticas a essas conjecturas. Isto é, por tentativas de refutações. A gente sempre pode fazer uma refutação a uma conjecturas. E aí, as conjecturas, elas sofrem testes severamente críticos. É isso que vem a ser ciência. Nós vamos falar. E aí você pode pensar, a crítica não é boa, a crítica é ótima. A crítica, ou seja, a refutação às conjecturas, é de importância decisiva. Ela pode revelar os nossos erros, ela pode mostrar as dificuldades do problema, e conhecendo o problema, nós podemos procurar soluções mais maduras. Aí, a refutação de uma teoria é um passo à frente. A gente fica mais perto da verdade. E assim podemos aprender com nossos erros. A ciência mostra isso. E como que a gente faz a ciência? Como que a gente produz a ciência? A ciência é desenvolvida através do que a gente chama de método científico. O que é que vem a ser esse método científico? Aqui nós vamos colocar o que seria o método científico. Se eu tivesse que definir, eu poderia dizer que é um método empírico de aquisição de conhecimento, que é usado no desenvolvimento da ciência moderna. A pessoa que usou pela primeira vez, muito bem usada e sistematizada, e por isso é considerado o pai da ciência moderna, foi o Galileu Galilei. E aqui tem várias coisas que estão envolvidas no método. Em vez de a gente ficar lendo aqui, nós vamos colocar num diagrama. Vamos colocar num diagrama. Um diagrama bem feito, assim, de como funciona o método científico, é esse que está mostrado aqui, só que está em inglês. Eu fiz uma adaptação para o português e vamos colocar no próximo slide. Agora nós temos um diagrama do método científico em português. Antes da gente explicar todas as etapas, como aqui tem teoria científica, é conveniente a gente falar de algumas das teorias científicas. Então eu vou colocar o próximo slide e depois eu volto a esse aqui. Alguma das teorias científicas, eu vou ficar restrito aqui no campo da física, nós começamos com a importantíssima mecânica clássica, criada por Isaac Newton em 1687, quando ele publicou um importantíssimo livro chamado Princípios Matemáticos da Natureza, para explicar a natureza, que é conhecido como o Principia. E esse aí explica a órbita dos planetas, explica a trajetória dos projetos, e explica o que a gente usa muito aí em Física e Engenharia, ainda hoje é extremamente usado. E esses cientistas, o Lagrange e o Hamilton, eles fizeram aprimoramentos da mecânica do Newton para tratar de uma forma matemática, às vezes um pouco diferente, e formar um pouco diferente, alguns problemas dentro da mecânica clássica. Bom, a segunda teoria que a gente vai falar é a mecânica relativística, criada por um rapaz de 25 anos, o Albert Einstein, em 1905, e depois ele expandiu essa mecânica relativística, criando a teoria da relatividade geral, ele teve um trabalho matemático muito grande para criar essa relatividade geral, em 1915. Demonstrando, essas teorias demonstram, que quando você vai medir a velocidade da luz, por exemplo, a mecânica clássica não funciona, ele é refutada. Ou quando se trabalha com altíssimas velocidades, velocidades altas, você tem que usar a mecânica relativística. Então, por exemplo, um satélite que está se movendo em torno da Terra, que manda os sinais do GPS, para a gente, a gente poderia usar a mecânica do Newton, mas para a gente ter uma precisão tão boa, para saber se eu estou do lado da rua ou do outro, o pessoal que projetou o GPS, usa cálculos que envolvem correções relativísticas. Então, você vê que uma teoria científica, ela é importante aí na vida prática da gente aí, por tudo, né? E essa teoria aqui é importantíssima do século XX, a mecânica quântica. Por quê? Porque o Newton explica os planetas, mas não explica um elétron em torno do átomo. Então, para explicar os átomos, os cientistas criaram aí a mecânica quântica. Foi um sucesso muito grande. Explica toda a tabela periódica, que é explicada. A partir da mecânica quântica, você explica os sólidos. Então, para a gente saber se um sólido é transparente, ou é opaco, se conduz a eletricidade ou não. Por exemplo, por que o rubi é vermelho, por que a esmeralda é verde, tudo dentro de um contexto que você tem que usar a mecânica quântica. Então, a mecânica quântica mostrou que a mecânica clássica é falha para sistemas atômicos. Ela é a teoria. E esses dois trabalharam com a mecânica quântica não relativística. O Dirac ampliou, usando algumas expressões aqui do Einstein, e criou a mecânica quântica relativística. O espindo elétrico e tudo mais. Então, essa teoria é mais geral do que a S. Ela aprimorou o S. E essa teoria demonstra que essa daqui está correta para sistemas macroscópicos. Então, a gente, por exemplo, na mecânica quântica, a gente deduz a segunda lei de Newton para sistemas macroscópicos. Então, é um negócio muito belo. E, inclusive, nas conjecturas para o pessoal criar a mecânica quântica, eles usaram algumas expressões do Hamilton. Então, os alunos de mecânica quântica usam nos sistemas atômicos, eles trabalham com a Hamiltoniana do sistema. Eles não trabalham com a segunda lei de Newton, eles trabalham com alguma coisa do Hamilton. Então, é assim que a ciência progride. Com conjecturas e com refutações. Uma refutação de uma teoria é um passo à frente. Você cria uma teoria melhor, você está mais próximo da verdade. Agora, podemos voltar ao método científico. Vou colocar aqui, primeiramente, sem falar nas teorias, mas falar de uma forma geral. Então, normalmente, você tem que fazer observações sistemáticas e controladas que devem ser verificáveis. Para poder se repetir. Em ciência, é muito importante isso. Pensar em fatos interessantes. Por que os fatos que você mediu ocorreram? Por que tal fato ocorre? E formular hipóteses, conjecturas, para explicar os fatos. Você não precisa provar isso aí. Você formula certas hipóteses. Depois vocês vão entender melhor isso aí. Para explicar os fatos. Elas têm que ser testáveis e falseáveis. Falseáveis é o seguinte. Eventualmente, você pode medir e pode não acontecer aquilo. Pode ser falsa. Pode ser refutada. Isso é muito importante dentro da ciência. E você tem que desenvolver predições testáveis. Então, se a minha hipótese está correta, eu espero que aconteça A, B ou C. Tem que ter isso aí dentro da teoria. Depois, você verifica, você reúne os dados para testar as previsões. Às vezes, você mesmo faz o experimento. Ou você pega dados da literatura, que já existem ou podem estar sendo construídas. E você pode, inclusive, fazer novas observações. Se tiver tudo correto, você tem aí uma teoria científica geral, que é consistente com os dados científicos. Eventualmente, pode fazer novas observações e assim por diante. Bom, eventualmente, na hora que você reúne os dados, é necessário fazer um refinamento. Você alterar ou expandir. Ou, eventualmente, você pode rejeitar a sua hipótese, porque não aconteceu aqui. Então, você faz uma refutação. E, na hora que você faz uma refutação, você desenvolve outras previsões testáveis. Mas você pode criar outra teoria científica. Agora, vamos começar aqui a falar, repetir aqui, dando o exemplo da mecânica newtoniana. Os fatos, no caso da mecânica que o Newton criou, eles já tinham experimentos que o Galileu tinha fez. Galileu, Galilei. Usando plano inclinado, usando trajetória de projéteis. E já tinha experimentos da astronomia de órbita de planetas. O que o Newton pensou? Os planetas giravam em torno do Sol. Por que que gira? Por que que tal fato ocorre? Por que que o planeta não vai embora? Não sai da órbita? Então, ele usou o conceito de força. Ele usou hipóteses. A força gravitacional é diretamente proporcional às massas dos corpos, ao produto das massas. E, inversamente proporcional, não à distância, mas sim ao quadrado da distância. E ele usou a primeira, segunda e a terceira lei deles, que eram tudo conjecturas. E, na hora que você tem isso aqui que o Newton formulou, você gerou previsões. Então, matematicamente, o Newton foi um grande matemático, foi o cara que criou o cálculo diferencial integral junto com outro cientista, o Leibniz. Então, a gente previa que a órbita dos planetas era um elipse. E, na hora que pegou os dados, para testar essa previsão, que daria um elipse, esses dados já existiam e tinham sido coletados por Johannes Kepler. Então, bateram isso aí. Na hora que a teoria do Newton era aplicada por um movimento de um projétil na superfície da Terra, que previa uma parábola, os dados já tinham sido colhidos pelo Galileu. Então, bateu com os dados. Aí, a teoria precisou de sofrer refinamento? Sim. Por exemplo, na hora que vai estudar a órbita da Lua, a órbita da Lua dá uma elipse. A teoria prevê isso aí. Mas, se tivesse só a Lua e a Terra, e a órbita da Lua sofre a influência de outros planetas vizinhos, sofre a influência do Sol, então não dá exatamente. Então, foi preciso fazer certos refinamentos, demorou um pouco, até se chegar à órbita correta, que experimentalmente a gente verifica. Então, precisou fazer uns refinamentos aí, matemáticos, para você conseguir explicar, porque um problema de três corpos é um problema muito difícil. Agora, a teoria do Newton foi refutada? Resposta? Sim, a teoria foi refutada. Na hora que media-se a velocidade da luz de um planeta em relação à Terra, ela deveria ser diferente se a Terra estivesse se aproximando do planeta, ou se estivesse se afastando do planeta, tá certo? Então, mas dava sempre a mesma coisa. Então, a teoria que explicou isso aí foi a teoria da relatividade restrita do Einstein. Então, a teoria do Newton foi refutada nesse aspecto, e também para medir altas velocidades. E outra teoria foi a teoria da relatividade restrita, e depois também tem a teoria da relatividade geral. Para formular essas teorias, foram feitas conjecturas. O Einstein fez as conjecturas, desenvolveu predições testáveis, foram reunidos os dados e bateram, foram consistentes. Para estudar os átomos, a teoria mecânica clássica foi refutada. Então, a teoria que funcionou para explicar os átomos foi a mecânica quântica. Então, foram formuladas hipóteses, desenvolvidas por edições testáveis, as propriedades dos átomos foram reunidas, e ela foi consistente com os dados científicos. Então, as teorias científicas, elas envolvem, envolvem conjecturas, envolvem refutações, e envolvem testes severos. Então, a ciência, é assim que a ciência progride, assim que a ciência progride, com conjecturas e com refutações. Finalizamos essa parte do vídeo, enfatizando certas coisas, né? Então, o processo de progresso da ciência. É importante ressaltar que refutações, há conjecturas, fazem parte do processo de progresso da ciência. Cientistas fazem uma conjectura, e outros cientistas podem fazer refutações, e apresentar outras conjecturas, que podem ou não ser refutadas. Isso faz parte do modo como a ciência avança. Conjecturas e refutações. Não se deve interromper esse processo de progresso. Na hora que você faz um trabalho, você fala, ah, não, já acabou tudo isso aqui, não tem mais nada. Isso aí foi o que a Inquisição Católica fez em 1600. Ela não permitiu que a ciência avançasse. O que valia era apenas a posição da Igreja Católica. Isso aí foi um erro enorme, que a gente vai ver no final da outra parte, que em 1992 e no ano 2000, a Igreja reconheceu erros contra Galileu e outros. Vamos agora à segunda parte. Na segunda parte, nós vamos falar da Inquisição e cientistas. E esses serão os cientistas que a gente irá abordar. Ou seja, nós iremos falar de pessoas que estavam aqui na Terra, nesse planeta, há 400 anos atrás. Várias dessas pessoas serão faladas daqui a 5 mil anos, 10 mil anos, e para toda a eternidade. Porque foram pessoas que conseguiram coisas maravilhosas. Primeira coisa, nós vamos falar, não é muito prazeroso, mas aconteceu. A Inquisição. Primeiramente, iremos falar da Inquisição Católica, entre os séculos XII ao XVII. A Inquisição foi um grupo de instituições dentro da Igreja Católica para combater a heresia. Embora houvessem outros atos anteriores a 1231, vou colocar 1231, que foi instituída a Inquisição Papal para prisão e julgamento de heresia, prevendo a pena de morte. E aí, em 1542, é criada uma congregação específica para a Inquisição, que é a chamada Congregação do Santo Ofício da Inquisição. Dois julgamentos famosos ligados a essa congregação foram os de Jordano Bruno, em 1600, e do Galileu Galileu, em 1633. São fatos nefastos que a gente irá comentar depois. Bom, a violência, a ameaça e a tortura foram usados para extrair confissões, e a pena de morte, como na fogueira, foi comum. O delator do herege muitas vezes recebia garantia, né, garantia sua fé e status. Em países de maioria católica, houve perseguições contra judeus, muçulmanos, protestantes e outros, por essas questões de fé e contra supostos praticantes de bruxaria. A censura prévia era um negócio nefasto que aconteceu. Existia o índex, né, que era o chamado, vou ser um nome em latim, era a lista de livros proibidos, cuja circulação tinha que ser controlada pela Inquisição. Os livros autorizados, né, para serem impressos, eles tinham que ter o imprimatur, que seja imprimido, para ele estar contra o herege. A primeira versão desse índex da Igreja Católica foi feita em 1559. O combate à heresia também aconteceu dentro do protestantismo. Faltou eu frisar, né, que a heresia é qualquer coisa que é contrária ao dogma, né, que a Igreja professa. Então, ela tem um dogma e quem está indo contra esses dogmas é um herege, fazendo uma heresia. Então, esses tribunais e outros de combate à heresia foram também usados por igrejas e cidades com a maioria protestante. Eram tribunais ligados ao poder local, no caso das igrejas protestantes, geralmente com fins específicos. E não funcionava como instituição permanente. Um exemplo foi o julgamento do Miguel Cervete, que foi condenado à morte na fogueira em 1533 e morreu na fogueira pelo Conselho de Genebra, na Suíça. Na igreja protestante tem dois grandes líderes, o Martim Lutero e o João Calvino. No caso específico, como estava lá em Genebra, o João Calvino estava e ele apoiou essa condenação do Miguel Cervete. Falou só que não deveria ser na fogueira. Cabe ressaltar também que em cidades e regiões de maioria protestante houve perseguições contra católicos e outros por questões de fé. E contra supostos praticantes de bruxaria. Um exemplo é o caso da mãe de Kepler, que foi julgada lá em Leonberg, na região de maioria protestante, na Alemanha. Bom, agora é uma parte boa aqui do vídeo. Tem algumas coisas que não foram tão boas, mas é uma parte interessante do vídeo. Então vamos falar sobre o cientista. Começamos com Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico, ele era um polonês, nasceu em Torun. E era um cônigo, não era padre, da Catedral Católica de Fraunenburg. É um nome em alemão da cidade e um nome em polonês Fraunenburg, na Polônia. Foi matemático e astrônomo e cosmologista, os principais. Atuou como médico, ele estudou muito, principalmente aos pobres, e era doutor em direito canônico. Nicolau Copérnico nasceu em 1473 e faleceu em 1543. Essa data de 1543 é uma data importante para a astronomia e para a história da humanidade, como a gente vai ver depois pelo que aconteceu aqui nessa data. Bom, o que a gente poderia falar em uma frase sobre o Nicolau Copérnico? Eu diria que é um astrônomo muito inteligente, perfeccionista e cauteloso. Muito cauteloso. Bom, ele teve oportunidade de estudar em grandes universidades e ter uma boa formação. Mas eu vou aqui já para quando ele está com 40 anos. Em 1513, quando ele estava na Polônia, na mesma cidade onde ele faleceu, na mesma casa onde ele faleceu, ele construiu uma torre de observação para observar os astros. E ele trabalhou no manuscrito em 1514, aprimorou esse manuscrito, trabalhou muito. E aí, em 1530, olha quanto tempo, ele finalizou um livro sobre os movimentos da Terra e as órbitas dos planetas. E aí, se vocês me permitem, eu repetir alguma coisa que vocês já aprenderam no primeiro grau e no segundo grau. Eu vou repetir aqui. Segundo o Nicolau Copérnico, a Terra não é o centro do mundo, nem está imóvel, como o pessoal falava, como está em algumas passagens da Bíblia, se a gente toma essas passagens literalmente. A Terra é um planeta que tem dois movimentos. Um movimento de rotação em torno dos polos, com período de 24 horas, está certo? E um movimento de translação em torno do Sol, com período de 365 dias e 6 horas. E Copérnico coloca muito claramente, é o eixo de rotação inclinada em 23,5 graus, em relação ao plano da órbita da Terra, que explica as mudanças das estações do ano. Então, isso aqui foi um negócio extremamente simples, que explicava as estações do ano. E aí, se a Terra não é o centro do mundo, quem é? Bom, se Copérnico coloca, é o Sol é que é o centro do mundo. E todos os planetas, inclusive a Terra, giram em torno do Sol. Apenas a Lua gira em torno da Terra. A Lua é um satélite da Terra. Então, os antigos estavam certos em relação a esse ponto. Bom, ele não publicava isso aí, mas circulava muita coisa. Ele conversava com muita gente inteligente. Em 1533, tinha um Papa que gostava muito de ciência, que era o Papa Clemente VII. O convidou para ele ir no Vaticano. Ele vai no Vaticano, ele explica o Papa. Depois, esse Papa faleceu em 1534. Aí, teve um cardeal, que em 1536, o encorajou a publicar suas teorias. Mas ele não publicava. Mas teve um aluno dele, que após 1539, é um aluno alemão, Jorge Joaquim Hedtikus, o convenceu a publicar o livro. E aí, ele falou, ah, tudo bem. Você quer publicar? Então, tudo bem. Vai em frente. Aí, esse Hedtikus, ele trabalhou na publicação. Em Nuremberg, na Alemanha, ele conseguiu, em maio de 1543, que o livro fosse publicado numa gráfica de Nuremberg, na Alemanha. O título do livro que está aqui em latim e em português seria das Revoluções das Esferas Celestes. E aí, tudo, todas as biografias, todo mundo fala, isso aí, historicamente, se fala que ele recebeu esse livro quando ele estava no seu leite de morte. E ele faleceu no dia 24 de maio de 1543. Então, é a data do seu falecimento, é a data em que o livro saiu. Bom, a teoria heliocêntrica de Copérnico foi divulgada para o mundo. E a publicação do livro foi um marco, é um marco, na história da astronomia e da cosmologia. Por quê? Porque tirou a Terra do centro do universo, botou lá no Sol. Na verdade, ele botou o centro ao lado, não exatamente no Sol, porque os planetas, a órbita dos planetas é tal que, quando eles estão mais próximos do Sol, eles andam um pouco mais rápido. Então, ele... Mas isso aí é um detalhe. Aqui é a capa do livro, na primeira edição, quando ele foi publicado em Nuremberg, na Alemanha, em 1543. Agora, o livro foi tão bom, foi tão importante, que ele teve demanda, teve demanda para uma segunda edição. E a segunda edição foi impressa na Suíça, em Baseléia, na Suíça, logo depois, em 1566. Nem todo livro aí tem uma segunda edição. O de Copérnico teve, e teve posteriormente, até hoje, nós temos o livro de Copérnico disponibilizado em novas edições, em novos idiomas. Ele foi escrito em latim, que era a língua oficial da ciência. Aqui no livro, esse aqui escrito em latim, está o desenho no livro, como é o sistema de Copérnico. Aqui eu vou botar num foco maior. Então, você tem o Sol, Mercúrio, Vênus, a Terra, com a Lua girando em torno da Terra, Marte, Júpiter, Saturno e as estrelas fixas. Ele falava das esferas das estrelas fixas. Cada planeta gerava sua esfera. Muito bem, aqui é uma, simplesmente, uma ampliação. Aqui é no livro, ele mostrando um movimento de translação. O Sol estaria aqui no centro. E aqui no livro, aqui sempre com um eixo fixo, né? E no livro, mostrando aqui a posição do planeta com o eixo em duas posições. Aqui a parte norte, a parte sul, fica difícil de ver. Então, vamos ampliar isso aí, o movimento de translação. Aqui, boreal e astral, com o eixo de rotação. E vamos ver isso aí numa linguagem mais moderna. Eu vou colocar essa aqui. Então, numa linguagem mais moderna, movimento de translação. E aqui é o Sol. Esse aqui é do Instituto Federal de Santa Catarina, que eu peguei num vídeo deles, de Araranguá. Aqui o Sol batendo mais no hemisfério norte, no dia 22 de junho, que é o solstício de verão no hemisfério norte. E aqui, em 22 de dezembro, aproximadamente, Sol batendo mais no hemisfério sul, é o solstício de verão no hemisfério sul. Aqui é o eixo de 23,5 graus, que a Terra faz com o plano da órbita. O Copérnico já falava isso na obra dele, né? Aqui é uma figura similar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a grande universidade do Brasil, tá certo? O sol aqui, o solstício de verão no hemisfério norte. O sol batendo aqui, gerando esse solstício de verão no hemisfério sul. E só pra colocar aqui, é só pra vocês verem aqui que tem geometria. Geometria plana e geometria espacial em cima aqui da esfera. Então tinha muita matemática. Tem as tabelas. Aqui é a tabela com os planetas que vão além da Terra. Marte, Júpiter e Saturno. Aqui é o ângulo que vai até 180 graus. E aqui, nessa outra tabela, nós temos os planetas internos. Então, Mercúrio e Vênus. Aqui é o ângulo que vai até 180 graus. Em continuação da tabela. Aqui é didático colocar duas figuras que estão no livro de Copérnico, onde ele coloca o sistema anterior de Ptolomeu, desenvolvido em torno do ano 150 d.C., com o sistema que ele desenvolveu em 1543. No sistema anterior de Ptolomeu, a Terra, como já falamos, era colocada imóvel. E, para você ter a trajetória dos planetas aqui tracejado, você teria que compor círculos e epicíclos. Com o epicículo se movendo em torno do ciclo. Complicado, né? É muito mais simples colocar o Sol no centro, o Sol imóvel no centro, e a trajetória dos planetas, aproximadamente, todos eles, aproximadamente, círculos. As ideias de Copérnico, falando que a Terra se movia e que não era o centro do Universo, vão de encontro a certas passagens da Bíblia, passagens literais da Bíblia. Mas, nada aconteceu, obviamente, com Copérnico, já que o livro só saiu quando ele estava já morrendo. Então, não poderia acontecer nada com ele. Mas, o livro, 73 anos depois, ele foi proibido. Então, em 1616, o livro de Copérnico foi colocado no índex de livros proibidos da Igreja Católica. Não só o livro, mas todas as obras que defendiam o sistema heliocêntrico. Foram também proibidas em 1616. A palavra heliocêntrico é porque, em grego, o Sol é chamado de hélio. Então, hélio cêntrico é centrado no Sol. Mas isso aqui, então, no âmbito da Igreja Católica e dentro do protestantismo. Bom, a maioria dos teólogos protestantes, inclusive o próprio Lutero, em 1546, também julgava as ideias de Copérnico contra a Bíblia e contra o bom senso. Convém agora comentar que tanto os católicos quanto os protestantes estavam muito errados ao irem contra a ciência contida no livro revolucionário. Bom, é interessante a gente falar sobre a geografia da vida de Copérnico, né? Onde Copérnico esteve, por onde ele andou. Então, tem um mapinha aqui, tem o nome das cidades aqui. Por exemplo, aqui está o nome em polonês, Fraunberg, que a gente coloca em alemão, e assim por diante, né? Então, Copérnico, ele esteve restrito principalmente à Polônia e à Itália. Ele nasceu nessa cidade polonesa de Torun, ele foi estudar em Cracóvia, depois ele foi para Bolônia, foi para Roma, depois Ferrara e Pádua. Ele teve uma formação muito grande, estudou em vários locais, formação em medicina, em direito canônico. depois que ele voltou para Fraunenburg, Fronberg. E ficou aqui até publicar o seu livro. Mas, nesse ínterim, é só para você ver, né? O Papa chamou ele em 1533, ele voltou aqui a Roma. Se eu for computar essas idas aqui, e vindas só uma vez, dá aí os 4.265 quilômetros. Hoje em dia, seria 44 horas de carro. Bom, mas é lógico que na época, os percursos eram muito mais demorados, não eram autoestradas e tudo mais. Agora nós vamos falar sobre o grande Jordano Bruno. O grande Jordano Bruno. De 1548 a 1600. O Jordano Bruno, ele nasceu em Nola, perto de Napos. Era um frade dominicano, até 28 anos, abandonou e foi um grande filósofo, matemático, cosmologista. Ele não gosta de ser chamado de teólogo. Ele estudou teologia, mas ele era um cosmologista e um filósofo, principalmente. E era também, né, um mnemônico. Jordano Bruno, o que eu poderia dizer? Era uma pessoa ousada, muito pensada, ousada, muito inteligente, e muito à frente do seu tempo. Ele não tinha medo de dizer a verdade, ele era ousadão. Bom, ele foi ordenado padre em 572. Foi acusado de heresia, né, porque ele discutiu certas coisas que o pessoal achava que não deveria ser discutida. Ideias diárias. Abandonou o hábito. Depois ele vai pra Roma. Aí tem alguns problemas lá. Fica pouco tempo em Roma. Depois ele vai pro norte da Itália, Gênova, Veneza, Turim e Pádua. Depois ele resolve sair da Itália. Esteve na Suíça, França, Inglaterra e Alemanha, interagindo com intelectuais, religiosos, muitos deles protestantes, nobres e monarca. Ele deixou extensa e importante obra filosófica, cosmológica e literária. Agora, em relação à cosmologia, o Giordano Bruno rejeitou a astronomia geocêntrica, né, que a Terra seria o centro do Universo. E ele aceitou a teoria de Copérnico, mas foi além da teoria heliocêntrica defendida pelo Copérnico, né, centrada no Sol. Ele defendeu teorias de um universo infinito e falou da multiplicidade do mundo. As estrelas que a gente vê no céu, ele falou que poderiam ser sóis distantes, com planetas gerando em torno e com vida. hoje em dia a gente tem, já há vários anos, uma sonda espacial, o nome dela é sonda Kepler, que já verificou, descobriu diversos planetas, mais de uma centena de planetas orbitando estrelas. Já descobriu isso aí. Então você vê que Giordano Bruno estava à frente do seu tempo. Em relação à Bíblia, ele sustentou que ela deveria ser seguida pelo ensino moral, mas não por suas implicações astronômicas. Você vai ver que uma fala do Papa, do Papa João Paulo II, sobre o Galileu, ele fala exatamente isso. e Giordano Bruno cometeu um erro em relação à vida dele de retornar à Itália em 1592. Aí ele foi preso, ele foi para Veneza, foi preso pela Inquisição lá de Veneza e a Inquisição lá de Roma, que era muito mais atroz, solicitou que ele fosse, ele foi preso e teve uma morte trásica na fogueira em 1600. Mas manteve suas ideias, ele não abjurou, ele poderia, ele foi colocado para desdizer suas ideias, para abjurar, mas ele não fez isso não. O cara tinha muita coragem e ele teve uma morte trágica em 1600. E tem um filme, aí eu vou sugerir, vai ser bem rápido, que vocês vejam o filme, um filme italiano, chamado, o título do filme é Giordano Bruno, dirigido por Juliano Montalvo. É o título do livro. Isso aqui é do trailer dele, eu peguei algumas figuras, vai ser bem rápido. A direção do Juliano Montalvo. A fotografia excelente do Vitório Estoraro. A música maravilhosa do Enio Morricone, que é um autor que recebeu o Oscar, pelo seu trabalho dentro do cinema, vários faroestes antalógicos. E o ator que faz o trabalho mundigiano, Maria Volonti. Aqui é uma cena dele na prisão. Aqui, então, é ele lutando contra o sistema. Ele mantém as suas convicções. E ele foi condenado e foi morto numa fogueira. em Roma. Depois eu vou falar onde que foi. Qual praça que foi isso. Aqui, então. É, ele queimando o filme. Isso aqui é o final do filme. Direção de Juliano Montalvo. E aí eu disse, fui no dia 17 de fevereiro de 1600, que ele teve a morte na fogueira. É um dia deplorável e vergonhoso da humanidade. Ele foi contra a liberdade de pensamento, de consciência e religião. Foi contra a liberdade de opinião e expressão. Isso aí, então, na Declaração Universal dos Direitos do Humano, aprovado pelas Nações Unidas, em 1948. E vão contra os ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus Cristo não teria feito isso. e vai contra o progresso da ciência. 289 anos depois, no lugar onde ele foi queimado, foi inaugurada uma estátua de Jornal no mesmo lugar. É o Campo de Fiore. É o Campo das Flores, em Roma. Então, foi inaugurada. Essa é uma foto de 1889. Se você for, hoje em dia, em Roma, você pode visitar. Essa aqui, muitas fotos, às vezes tem muita feira, muita bagunça, às vezes, por aqui. É uma foto que foi tirada em 2017, que eu achei interessante colocar aqui. Geografia da parte inicial e da parte final da vida de Giordano Bruno. Vamos ver. Ele nasceu aqui em Nola, no sul da Itália, próximo a Nápoles. Ele estuda para se formar lá padre em Nápoles. E depois, em 1576, ele vai para Roma, porque ele teve problemas aqui, começou a ser acusado aqui, algumas coisas que ele estava fazendo aqui. Em Roma, ele fica pouco tempo e vai para o norte da Itália, vai para Gênova, para Noli, para Turim, depois vai para Veneza, Pádua, depois ele vai em direção a Bérgamo e depois sai da Itália, sai do país, vai para a cidade de Chambéry, que é uma cidade francesa, próxima à Suíça. Depois vai para Lyon, não fica muito tempo, e acaba chegando em Genebra, na Suíça, onde tinha um grande núcleo de pessoal protestante, calvinistas. Aqui, então, é a parte final da vida dele. Ele fica algum tempo lá em Genebra, pois tem alguns probleminhas lá. Ele vai para Toulouse, e depois ele vai para a grande Paris. Em Paris, interagiu muito com monarcas, teve uma interação com muitos intelectuais, produziu muita coisa. foi um período que ele teve bastante vivência. E aí ele não foi escomungado, nem nada daqui. Ele simplesmente conseguiu alguns contatos e vai para Londres, interage com intelectuais, com a nobreza, vai a Oxford, tem alguns problemas lá, e produz muitas obras. Então, a gente tem muitas obras aí. Aí ele vai, depois volta para Paris. Aí fica aqui em Paris, depois acontecem alguns problemas aqui, ligado, é uma época que a questão religiosa é uma questão muito forte. Então, ele tem alguns problemas, aí ele resolve sair daqui, vai para a Alemanha, em Wittenberg. Wittenberg. E fica lá um certo tempo. Então, foi uma época muito problemática para ele. Aí ele tem alguns probleminhas, acaba indo aqui para Praga. A Praga, na época, não era uma da República Tcheca, pertencia aí a um reinado ligado à Alemanha, tá certo? E não fica também muito tempo aqui, vai para Helmstead. E daqui, ele resolve imprimir algumas coisas, e Frankfurt, já era uma grande cidade, tá certo? Então, tinha a Feira do Livro em Frankfurt, famosa. E, quando ele está aqui em Frankfurt, um italiano nobre, de Veneza, o convida a voltar para a Itália, em 1492. Então, ele faz esse movimento de voltar aqui, volta para Veneza. E, em Veneza, ele é acusado de heresia pelo mesmo cara que o convidou para vir para cá. E aí, tem um julgamento dele que se prolonga. E aí, o pessoal de Roma o chama para fazer o julgamento aqui em Roma, na Inquisição. Ele vem aqui, ele falece em 1600. Agora, um outro cientista, Johannes Kepler. Ele nasceu em 1571 e faleceu em 1630. Então, ele estava com 29 anos, 28, 29 anos, quando o Jordano Bruno foi morto, foi queimado. E ele vai falar sobre o Jordano Bruno. Johannes Kepler era alemão, ele nasceu uma cidade pequena próximo a Stuttgart. Era um matemático, um astrônomo e um cosmologista. Tem que tomar, às vezes, cuidado com a foto. Recentemente, descobriram na revista Fisture Day desse ano, de poucos meses atrás, eu vi lá que tem uma foto que, às vezes, aparece que não é do Kepler. É uma foto falsa. Essa daqui é correta. É um desenho baseado num retrato correto. Antes de começar a falar, eu gostaria de fazer uma sugestão de leitura, que vocês pudessem comprar o excelente livro sobre a vida de Kepler, chamado A Harmonia do Mundo, do Marcelo Glazer. Esse pessoal, Marcelo Glazer, é um autor, é um brasileiro que está nos Estados Unidos há muito tempo, é excelente, fala muito bem e esse livro é maravilhoso. Então, é um excelente livro para vocês lerem para presentear amigos, pessoas que vocês gostam. Ele foi lançado em 2006 da Companhia das Letras. Bom, o que eu poderia dizer sobre o Johannes Kepler? É um cientista idealista, muito inteligente, era obstinado, quando ele pegava um problema, ele trabalhava até resolver e religioso. Eu vou fazer um resumo centrado aí no que a gente está querendo, né, e em 1600 ele foi obrigado a deixar a alça por perseguições religiosas aos protestantes, ele era luterano, eles queriam convertê-lo ao catolicismo. Aí então ele foi para Praga e em Praga ele juntou-se ao grande astrônomo, isso aí acabou sendo um negócio para a ciência e maravilhoso, Tichel Brahe, que era um cara que, um astrônomo que tinha dados astronômicos muito precisos, os mais precisos do mundo. E aí Kepler começou a estudar a órbita de Marte que ele pensava resolver logo, né, que só foi resolver em 1605. Mas já em 1602 ele descobriu o que a gente conhece hoje, que os estudantes estudam, vê aí que é a segunda lei de Kepler. Então, no segundo grau quando você vai estudar os sistemas planetários você usa enquanto a chamada lei das áreas, eu não vou detalhar aqui, mas a primeira lei de Kepler, que é a mais conhecida, foi descoberta em 1605. Ele descobriu que a órbita do planeta Marte era elíptica, era uma elipse, não era um círculo como o Copérnico pensava e várias pessoas pensavam, né, era uma elipse com o Sol em um dos focos, essa é a chamada primeira lei de Kepler, foi descoberta em 1605. E só em 1618, quando ele já não estava mais em Praga, ele estava em Linz na Alça, ele descobriu o que a gente conhece como a terceira lei de Kepler, né, que é o quadrado do período de um planeta dividido pela distância ao Sol, a terceira potência é uma constante, vale para todos os planetas. Então, aqui são as grandes descobertas do Kepler, que daqui a 5 mil anos, 10 mil, 100 mil anos, e para a toa e da eternidade, o ser humano que descobriu essas leis foi Johannes Kepler. Bom, e aí o que que ele faz? Ele, em 1609, publica um livro, onde tem só a primeira e a segunda lei, em 619, apenas o livro que tem a primeira, segunda e terceira lei, foi publicado, chamada Harmonias do Mundo, aqui nessa data ele também publicou sete volumes, um livro, que é um ótimo livro de textos, né, que é sobre a astronomia de Copérnico, né, em 1627, ele publica as chamadas tabelas rodolfianas, são livros que ele publica, e ele publicou outros livros também, sobre ótica, etc, foi um cara que fez um trabalho maravilhoso, Johannes Kepler. Bom, e, para completar esses slides aqui sobre a vida dele, né, eu tenho que comentar que ele que sofreu muitas dificuldades devido a questões religiosas, tanto por parte de católicos, como também de protestantes, né, a guerra dos 30 anos entre católicos e protestantes, que iniciou-se em 1612, o atingiu. Bom, é, só para vocês verem aí como que ele sofreu, né, ele, embora sendo um luterano fervoroso, ele teve problemas lá com o pastor da igreja luterana em Linz, que o excluiu da comunhão, da comunhão, e, tanto é que em 1619, ele foi escomungado da igreja luterana, um absurdo aqui, né, por algumas coisas muito bobas, ele, aconteceu isso com ele. Por questões político-religiosas, né, que ele sofreu, ele mudou-se várias vezes, ele foi de, né, primeiramente, eu já falei, ele saiu de, da Áustria, de Grás, e foi para Praga, depois, ele foi de Praga para Linz, em 611, de Linz para Ume e Hagensburg em 626, e de Hagenburg para Sagan em 1628. O nome dessa cidade está escrito em alemão, no mapa que a gente vai colocar está portuguesado, Hatsburgo, e assim por diante, a mesma coisa com Sagan, aqui. Bom, o Kepler faleceu em 15 de novembro de 630, em Hagensburg, na Alemanha, após ficar doante quando cobrava pagamentos de salário. Você vê as dificuldades dele, ele trabalhou muito, teve alguns postos, mas tinha dificuldade para receber o seu salário. É bom a gente colocar aqui algumas falas dele, falas deles que ilustram quem foi esse grande pessoa. Ele falando sobre sua convicção religiosa, quando em 1600 ele estava querendo convertê-la ao catolicismo. Aí o arquiduque perguntou se ele tinha certeza que queria ficar luterano, permanecer luterano. Aí ele respondeu, sim, Alteza, essa é a minha decisão e devo-a à minha família, aos meus mestres, ao duque de Wurtenburg, que custeou meus estudos desde a infância e, mais importante ainda, devo-o à minha consciência. Aqui ele falando sobre sua admiração a Copérnico. Ele diz, Kepler diz, amo a Copérnico, não somente como uma inteligência superior, mas com um espírito livre. Então, Copérnico realmente seguiu o seu espírito para dizer que a terra não era imóvel, ela se movia, ela girava em torno do sol. Aqui Kepler falando sobre a censura que ele sofreu, um livro dele sofreu, o perigo de vida. em 1619, seu livro, Epítome, ele foi proibido pela igreja católica porque ele defendia Copérnico, defendia o sistema que a terra não era o centro do mundo. Então, Kepler, ao se corresponder com um amigo seu, era um alemão que ficava muito na Itália. Ele disse o seguinte, olha, o livro dele foi proibido em 1619. Aí ele falou o seguinte, devo deduzir que se eu fosse a Itália, poderia apoderar-se da minha pessoa. Então, ele faz essa pergunta aqui, que o Kepler fez. E, finalmente, ele falando aqui sobre a morte de Giordano Bruno. Porque, vejam bem, o Giordano Bruno foi morto em 1600. Então, entre 1621 e 1626, ele foi obrigado a sair de linha na Áustria. E a guerra dos 30 anos estava, né, estava bem ativa. E ele foi recomendado, como ele tinha que sair de um lugar, tinha que ter um emprego, ele foi recomendado por uma pessoa à República de Veneza. Então, era um italiano que o recomendou à República de Veneza que comandava a Universidade de Padua. Então, ele foi chamado para ser professor da Universidade de Padua. Ele foi para a Itália? Então, o Kepler respondeu à pessoa que estava recomendando o emprego para ele. Ele falou, olha, eu sou alemão de nascimento, de sentimento, e como tal, estou acostumado a dizer imprudentemente, por toda a parte, a verdade. e não devo expor-me a ser lançado em uma fogueira como Jordano Bruno. A geografia da vida de Kepler Kepler. Kepler nasceu aqui nessa cidade próximo a Stuttgart, veio do estado, foi criado em Leomberg, estudou em Tumiga, e quando ele estava próximo a se formar, ele foi chamado para ser professor em Graz, na Áustria, na escola protestante. E aí, eclodiu problemas religiosos lá, que eles queriam obrigá-lo a se converter, ele teve que sair. Aí, ele conseguiu ir para Praga, onde ele começou a trabalhar com Tichael Brahe. E foi uma época que ele ficou de 1600 a 1611. Conseguiu descobrir as duas primeiras leis. Aí, ele teve 1611, ele teve que sair, ele foi para Lins. E ficou em Lins muito tempo, descobriu a terceira lei, e no final da vida dele, quando ele estava em Lins, muitos problemas, ele teve que se mudar para Hartsburg, que é em alemão, em português é Hartsbona, e ficou também um pouco imune para publicar um livro, alguma parte dos livros dele. Depois, ele teve que sair daqui com a família e ir lá para essa cidade aqui, que hoje em dia é Polônia, na época ainda era a Alemanha. e depois, em 1630, no final da vida dele, ele estava morando aqui, ele voltou aqui em Hartsbona para cobrar uma dívida de salários que ele deviu e aqui ele ficou doente e morreu aqui. Então, uma dificuldade muito grande da vida desse grande pessoa chamado Johannes Kepler. Agora, nós chegamos ao nosso quarto grande cientista, Galileu Galilei, que nasceu em 1564 e faleceu em 1642. Galileu é italiano, nasceu em Pisa, na região da Toscana, astrônomo, físico, é considerado o primeiro cientista moderno, engenheiro, e escritor. Aqui é uma, nós estamos simplificando para os objetivos a história da vida de Galileu, de 1592 a 1610, foram profícuos anos da vida dele, né? Quem dele foi professor de matemática da Universidade de Pádua, próximo à Veneza. Ele fez trabalhos em engenharia, física, ciência, né? E astronomia. E nós vamos focar aqui para os objetivos nossos, né? O trabalho que ele fez na área de astronomia. A luneta tinha sido inventada em 1608, um holandês, e ele descobriu o segredo de como fazer uma luneta e aprimorou a luneta com um bom polimento de lentes que ele aprendeu a fazer. Em vez de trabalhar em amplificações de três vezes, ele conseguiu amplificações de oito vezes, vinte vezes, até trinta vezes. E ele produziu o que a gente conhece como os primeiros telescópios do mundo. observou os céus e fez descobertas espetaculares. Ele viu muito mais estrelas do que as visíveis a olho nu, viu detalhes da superfície da lua, crateras, montanhas, sombras, etc. E, principalmente, ele viu quatro satélites girando-se em torno de Júpiter. Ou seja, na época era considerado que a Terra era o centro do Universo. Embora tinha Copérnico falando o oposto, muita gente considerava. E ele viu, experimentalmente, ele viu, ele observou quatro satélites girando em torno de Júpiter, e não em torno da Terra. Isso aí foi um negócio maravilhoso. Ele observou a forma oblonga de Saturno, mas não tinha precisão para saber que eram os anéis, a luneta dele, só algum tempo depois que foi descoberto. E aí, o que ele fez? Você vê que foi em janeiro que ele terminou as observações, e em março ele já publicou, que era importante publicar logo, porque outras pessoas poderiam fazer antes. Depois tiveram outras publicações com lunetas, que não eram a dele, mas que foram posterior a março de 1610, uma delas em 1614. Bom, o livro que ele publicou foi chamado Sidereus Nussus em latim, que é mensageiro das estrelas. Ele foi uma revolução mundial na astronomia. E aí, ele foi chamado para sair lá da Universidade de Pádua para a Toscana, lá para Florença, que foi nomeado matemático e filósofo grão-duque da Toscana. E ele voltou triunfante à Florença. Bom, aqui é, então, o grande livro Sidereus Nussus de Galileu, mostrando aqui o desenho dele mesmo, as faces da lua, com as sombras, etc. Então, isso aqui foi uma coisa maravilhosa. Nessa página, a gente tem Galileu observando o céu e a constelação das Pleiades. Então, ele vê o esplendor da constelação, com uma nitidez enorme. Muitas das estrelas observadas por Galizeu não são vistas a olho nu. Então, foram coisas novas para o pessoal. E aqui é o mais revolucionário do livro, que é Júpiter com seus satélites. De início, ele pensou que eram três estrelas, mas depois ele percebeu que elas se modificavam, aqui já são quatro, e então é claramente o planeta Júpiter com os satélites girando em torno dele. São conhecidas as luas de Júpiter, ou satélites, mais correto é falar satélites de Júpiter. Então, foi Galileu que observou isso aí em vários dias, em janeiro de 1610, e está nesse livro aqui. Aqui só estão duas porque elas ficam eclipsadas. Aqui nós temos simplesmente uma foto de um observatório recente com Júpiter e suas quatro satélites, suas quatro luas que Galileu observou há 400 anos atrás. Uma maravilha o que o Galileu fez aí. aqui são simplesmente as imagens novas de Júpiter para mostrar o tamanho de Júpiter em relação aos seus satélites. Aqui o nome dos satélites e aqui as órbitas dos satélites. Esses são chamados satélites galineanos ou luas galineanas. satélites. Então, um avanço enorme Galileu ter observado tais satélites. Bom, depois disso aí ele tem uma intensa atividade científica. Na área de astronomia ele observa fases de veno, manchas solares, cometas e discute marés, defendendo sempre o sistema heliocêntrico de Copérnico. Só que em 1616 ele é orientado a não mais defender o sistema de Copérnico. A igreja católica tinha proibido o livro de Copérnico e Galileu é orientado para isso. Mas, em 1624 o novo papa que tinha sido eleito e entrou um ano antes conversou com Galileu, ele conhecia Galileu e permitiu que Galileu escrevesse um livro sobre o universo. Mas, para tratar a teoria de Copérnico apenas hipoteticamente. E aí Galileu faz todo um trabalho, trabalhou no livro e em 1630 ele é um livro para os censores. E o livro acabou sendo aprovado. Existem alguns problemas entre os censores de Roma e de Florença que, num certo sentido, até favoreceu que o livro fosse aprovado. Bom, em 22, de fevereiro de 1632 ocorre a publicação do livro foi publicado em Florença o nome do livro é Diálogos sobre os dois maiores sistemas do mundo Vitolo, Maico e Copernicano ele foi escrito em italiano ou seja, muitas mais pessoas puderam ler o livro e ele usa nesse diálogo três personagens Salviati, Sagredo e Simplício. O Salviati representa o próprio Galileu e o Sagredo é o mediador e Simplício é um cara mais simples meio simplório. O livro foi um grande sucesso mas o Papa não gostou. Ele ficou ofendido pois uma fala do Engenso Simplício foi algo que ele ajudou que ele falou a Galileu ele conversou com o Galileu e o Galileu usou isso aí. Bom, o que aconteceu? O livro foi proibido e recolhido entre março e julho de 632 e Galileu foi acusado de heresia depois ele foi intimado a comparecer a Roma no segundo semestre de 632 ele de início ele falou eu estou muito velho etc mas o Papa falou olha você vai acorrentado então vamos ver o que aconteceu só pra vocês verem aqui é a capa do livro tá certo que ele publicou que gerou tanta confusão aí pra ele Galileu foi então para Roma e ele foi submetido a quatro interrogatórios ele chegou lá no dia 12 de fevereiro o último interrogatório aconteceu no dia 21 de junho de 1633 a condenação dele foi no dia posterior ao último interrogatório foi no dia 22 de junho de 1633 e aí o que aconteceu na condenação? ele foi obrigado a abjurar a maldiçorar e detestar suas opiniões senão ele poderia ser condenado talvez até a morte como o Jordano Bruno foi condenado bom fala-se que ele pensou disse ou escreveu no calabouço por ser móvel ou seja que eu estou falando que a terra não se move em torno do sol mas na verdade ela se move mesmo bom ele foi condenado a prisão perpétua e o livro o diálogo dele foi banido e a publicação de qualquer um dos seus trabalhos foi proibida inclusive trabalhos futuros que ele pudesse produzir no dia posterior a condenação a prisão perpétua foi comutada o pessoal fala prisão domiciliar eu chamo prisão perpétua domiciliar e aí o dia 22 de junho de 1633 que foi o dia da condenação de Galileu é um dia deplorável e vergonhoso da humanidade igual a Jordano Bruno é contra as liberdades individuais expressas aqui contra os ensinamentos de Jesus Cristo e contra o progresso da ciência na prisão perpétua domiciliar ele foi de Roma para Siena na Toscana ficou seis meses e depois foi para próximo de Florença em Arsetti tinha uma casa lá bom ele foi recebido pelos amigos dele sempre foi uma pessoa muito prestigiada era o maior intelectual da Itália e possivelmente do mundo ele trabalhou em ciência sobre física e resistência de materiais e recebeu uma acolhida carinhosa de muitas pessoas Vicenzo Viviani foi uma das pessoas que o acolheram era um discípulo dele e depois foi um cara que escreveu uma biografia sobre a vida dele e nesse período de um livro de 1633 ele trabalhou e finalizou um importantíssimo livro chamado Diálogos concernente a duas novas ciências onde ele compila as coisas que ele fez de física e de engenharia e é considerado um dos primeiros livros de ciência do mundo um livro importantíssimo o Newton o Newton usou muita coisa desse livro para suas teorias o livro foi publicado porque ele foi contrabandeado para a Holanda o Euseví Luiz Euseví que é o cara que criou a editora Euseví que a gente é uma das grandes editoras hoje foi o cara que levou esse livro para a Holanda seria perigoso tentar publicar na Itália porque a Inquisição era muito forte na Itália bom Galileu ficou cego em 638 e ele morreu em 6 de janeiro de 1642 a geografia da vida de Galileu Galilei é uma geografia mais restrita do que os outros ele ficou praticamente ficou na Itália então ele nasceu em Pisa foi para Florença que a família dele é de Florença mas ele nasceu em Pisa depois ele estudou em Florença voltou para ele estudou em Pisa na Universidade de Pisa voltou depois foi ser professor aqui depois arrumou uma posição na Universidade de Pádua até ele fazer aquelas observações astrolômicas aqui você vê que Pádua é próximo a Veneza e aí ele retornou a Florença então só para vocês verem Veneza na República do Vêneto e aqui ele voltou para Toscana próximo a Florença Siena faz parte da Toscana e a Roma faz parte da região de Lásio então Galileu foi julgado aqui ele voltou para Florença foi julgado aqui e voltou para Siena prisão domiciliar seis meses depois passou o resto da vida aqui em Florença faleceu aqui em Florença bom como que foi o final da Inquisição e houve o reconhecimento dos erros houve o reconhecimento dos erros final da Inquisição em 1758 a proibição geral contra obras que defendiam o heliocentrismo foi removida do índice de livros proibidos e a oposição oficial a heliocentrismo da igreja cessou em 1835 1835 você veja que o Newton saiu a teoria dele saiu em 1687 e apenas a oposição oficial em 1835 em meados do século XIX os tribunais da Inquisição cessaram em 1908 ocorreu uma mudança de nome o Papa Pio X alterou o nome de Congregação do Santo Ofício da Inquisição para a Sacra Congregação do Santo Ofício em 1965 o Papa Paulo VI alterou o nome para Congregação para a Doutrina da Fé e o índice de Nimbus proibido só foi abolido pela igreja católica em 1966 agora é os reconhecimentos de erros por parte da igreja católica nos tempos modernos em 31 de outubro de 1992 o Papa João Paulo II reconheceu que a igreja errou ao condenar Galileu por afirmar que a Terra gira em torno do Sol o Papa João Paulo II falou que os teólogos que condenaram Galileu não reconheceram a distinção formal entre o que está na Bíblia e a sua interpretação que é mais ou menos o que o Jordano Bruno já tinha falado há muito tempo bom em 12 de março de 2000 também João Paulo II no grande jubileu de 2000 em nome de toda a igreja católica ele pediu desculpa e perdão por atos da igreja e por pessoas dela que ensejavam sete categorias de pecado e aí está incluída a inquisição está incluída eu acho o Jordano Bruno vamos agora a terceira parte que é a última parte do vídeo essa parte estaremos vendo trabalhos científicos a favor e contra certos medicamentos estaremos fazendo uma indagação e tentaremos responder na conclusão de que será que não estamos repetindo a inquisição do ano de 1600 nós vamos fazer a introdução desse tema com duas frases muito ouvidas em 2020 e 2021 sobre medicamentos para covid-19 a primeira é medicamentos sem comprovação científica a segunda é medicamentos sem eficácia comprovada então muitas pessoas cientistas veículos de comunicação e até algumas associações médicas convém ressaltar que é digo de nota que o conselho federal de medicina que oficialmente representa os médicos ele não entrou com essas frases desse jeito e para quantificar o que a gente falou a gente entra no google coloca entre aspas medicamentos sem comprovação científica e adiciona aqui covid para ficar restrito a covid e a gente obtém primeiramente essas dez chamadas nós vamos focar aqui na segunda chamada então com essa frase a gente obtém aproximadamente 27.400 resultados dentre eles né esse que é projeto que torna crime prescrever remédios sem comprovação científica do senado federal site do senado só que o senador que apresentou esse projeto ele teve que quase que imediatamente retirar o projeto por reclamações de muitos médicos associações etc porque esse projeto exigia uma rigorosidade um padrão classe A que é chamado para o uso de remédios que boa parte dos remédios que a gente usa hoje que os médicos prescreve que estão nas farmácias aí há muitos anos dezenas de anos não tem esse padrão então por uma doença nova eles estavam querendo exigir de certos medicamentos um padrão que medicamentos antigos né não tem isso é muito difícil a ciência trabalha com conjecturas e refutações você vai fazendo a ciência produzindo a ciência até chegar no nível de evidência que eles estavam querendo e grande parte dos medicamentos ainda não tem esse nível de exigência se esse projeto além de medicamentos fosse ser estendido as vacinas as vacinas não poderiam ter começado a ser utilizadas então você vê como é que são as coisas né exigir certas coisas de certos medicamentos para uma doença nova quando não exigia quando não tem para remédios velhos e também para as vacinas e agora quando a gente coloca a segunda frase medicamento sem eficácia comprovada como é mostrado na imagem ampliada aqui a gente obtém 35.100 resultados dentre as chamadas existem matérias falando sobre um certo medicamento que é usado desde a década de 80 que estaria provocando lesões no fígado e gerando transplante de fígado tais notícias inclusive não foram em frente porque esse medicamento usado há mais de 30 anos já foram administrados no mundo todo mais de 3 bilhões e 700 milhões de doses e efeitos do jeito que alguns veículos estavam relatando aqui não se consubstanciaram no passado então inclusive essas notícias não foram em frente cabe ressaltar que conforme muito bem preconiza o Conselho Federal de Medicina os medicamentos tem que ser fornecidos com prescrição médica com acompanhamento médico então os medicamentos para Covid tem que ser sempre com acompanhamento médico antes de comentar aí os medicamentos para Covid a gente irá comentar sobre 4 medicamentos com notícias do passado em que esses 4 medicamentos tem dois tipos diferentes de desfechos é didático a gente colocar isso aí agora primeiramente a penicilina que é um antibiótico que foi descoberto em 1928 pelo Alexander Fleming e teve a contribuição de dois cientistas né num processo de obtenção mais efetivo que ela começou a ser utilizada foi utilizada na segunda guerra pelos aliados e no final da segunda guerra os cientistas ganharam o prêmio Nobel de 1945 segunda é a Ivermectina os primeiros trabalhos saíram em 79 na década do início da década de 80 ela começou a ser utilizada principalmente na África é um antiparasitário com resultados excepcionais e os cientistas principais que participaram dessa descoberta desse desenvolvimento receberam o prêmio Nobel de medicina de 2015 e aqui tem dois medicamentos eu não vou nem ficar falando o nome que um deles foi desenvolvido em 1957 e outro foi desenvolvido em 1999 o primeiro deles teve um problema sério de efeito colateral para mulheres né uma formação de fetos então ele já desde a década de 1960 foi proibido para mulheres grávidas atualmente é proibido para mulheres em idades férteis e esse outro medicamento ele trazia sérios riscos de infartos de errame muitas mortes ele foi retirado do mercado em 2004 então a ciência ajudou que esses medicamentos aqui de cima tiveram um excelente desfecho e esses outros aqui né a ciência o trabalho da ciência demonstrou os problemas e foram tomadas as devidas providências aqui a página do prêmio nobel de fisiologia ou medicina de 1945 com as fotos do Fleming do Kane e do Florey que receberam pela descoberta da penicilina e seu efeito curativo em várias doenças infecciosas aqui a página do plêmio nobel de 2015 né de fisiologia ou medicina onde estão o William Campbell e o Satoshi Omura pela descoberta né da ivermectina aqui é uma outra pesquisadora da China que trabalhou para descobrir remédios na área de malária conforme é detalhado nesse slide e agora nós vamos falar sobre medicamentos para combater o vírus SARS-CoV-2 que é a doença COVID-19 bom eu vou pegar aqui uma figura 1 como a gente pode dar uma resposta pandêmica ao COVID-19 né então um artigo que saiu na reviews em cardiovascular e medicina ele coloca 4 pilares 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 de um prédio de uma construção da resposta pandêmica então fala em 4 coisas controle do contágio tratamento ambulatorial domiciliar precoce sentar no hospital aqui tratamento dentro do hospital e a quarta opção é você ter uma imunidade natural para quem pega a doença né depois que pega a pessoa adquire ou a imunidade imediada por vacinação que a gente está tendo né hoje em dia aí com muitos estudos sobre essa imunidade natural e a vacinação eu vou focar aqui nesses dois aqui porque eu estou interessado aqui em ver os medicamentos bom existem então quatro pilares e eu vou estar focado nos dois no meio o pilar 2 e o pilar 3 né que é o tratamento ambulatorial né o tratamento precoce ou o tratamento né que tem a letra H de hospital né bom é a gente vai estar tomando trabalho científico relevante desses dois pilares publicados em periódicos indexados em duas excelentes bases científicas de trabalhos científicos que é a Escopos e a Web of Science então aqui eu vou estar sendo rigoroso né ao tomar essas bases porque se um periódico é citado nessas bases significa que ele é um periódico revisados por pares em geral são revistas muito boas então eu vou estar fazendo tomando esse cuidado e vou estar vendo nos trabalhos sempre o número de citações porque você pode produzir às vezes muito trabalho mas os trabalhos não são citados então eu vou ver colocar o número de citação nos Escopos e no Web of Science bom nós vamos ver então trabalhos científicos a favor de certos medicamentos para combater o Covid com essas indexações que a gente já falou trabalho científico com críticas a certos medicamentos também indexados e também às vezes um trabalho que é relativamente neutro para um certo medicamento esse aqui eu vou pegar 10 trabalhos esse aqui eu vou pegar 10 trabalhos e esse aqui como exemplo eu vou pegar apenas um trabalho bom então começamos então com os trabalhos científicos a favor de certos medicamentos bom então aqui eu vou aqui tem 5 na próxima página vai ter mais 5 então eu vocês podem reclamar que está pequeno aqui mas o objetivo não é a gente está discutindo esses trabalhos não vamos discutir nós só vamos falar algumas coisas aqui é o nome da revista que eu coloquei em negrito e na última linha as últimas duas coisas é o número de citações então por exemplo esse artigo aqui foi publicado no International Journal of Antimicrobial Agents e ele tem 517 citações no Escopos e 199 no Web of Science né é esse aqui tem 133 no Escopos e 106 no Web of Science e assim sucessivamente então é que eu tenho 5 trabalhos científicos a favor e na próxima página eu tenho mais 5 então dá em torno dá 10 trabalhos a favor então em geral são pesquisadores né que tem bastante publicações outros nem tanto mas são trabalhos que são revisados por pares né então são 10 trabalhos aí que passaram pelo crivo de revisão de pares e estão passando pelo crivo de serem citados de serem sofrem refutações e tudo mais isso aí faz parte da ciência faz parte da ciência agora nós vamos ver os trabalhos com críticas a certos medicamentos para combater o Covid-19 né também indexados do mesmo jeito então são listados aqui nessa página cinco trabalhos na próxima página também mais cinco para interar os dez então essa daqui por exemplo é uma boa revista uma revista muito boa New England Journal of Medicine tem 402 citações no escopo 340 no Web of Science aqui esse segundo também na mesma revista 587 587 no escopo 698 no Web of Science e assim por diante né assim por diante são pesquisadores por exemplo por coincidência essa pesquisadora professora Michael Paul de Israel vou até falar é uma pesquisadora muito boa ela estudou esse medicamento e no final ela tece uma crítica que está publicada na revista isso aí faz parte da ciência faz parte da ciência então são trabalhos com crítica a certos medicamentos então muitos dos trabalhos aqui envolvem crítica aos medicamentos né aos trabalhos que estão naquelas páginas que eu mostrei anteriormente e algum daqueles trabalhos que foram mostrados anteriormente envolvem críticas a esses daqui então é o que é conjecturas e refutações tentando refutar aí isso aí faz parte de que? faz parte da ciência então aqui foram colocados cinco trabalhos né com críticas e aqui para complementar os cinco trabalhos com crítica esse aqui é da Nature Communications de 2021 que tem 39 citações no escopo 34 no Web of Science né a primeira autora Ashford e assim por diante né esses trabalhos aqui então são com críticas a certos medicamentos então assim que a ciência vai andando esse trabalho aqui está certo aqui e o outro está errado vamos ver a ciência está sendo desenvolvida e agora um trabalho relativamente neutro para combater um certo medicamento em relação a Covid foi publicado né agora em 2021 né e já está com 22 citações no escopo com 18 no Web of Science e esse aqui eu vou falar da primeira autora que é um trabalho de um grupo de um grupo de pesquisadores importante do Brasil e a pesquisadora aqui é a professora Patrícia Rouco ela desenvolveu um trabalho né e foi publicado numa revista importante já está com né relativamente bastante citações e aqui as conclusões porque que eu é relativamente neutro só para dar um exemplo aqui né em pacientes com Covid-19 leve a resolução dos sintomas não diferiu entre os grupos que usou o medicamento e o placebo eu não quis colocar o nome do medicamento porque eu não quero ficar discutindo especificamente nenhum medicamento né após 5 dias de terapia então nesse sentido né não diferiu no entanto a terapia inicial com o medicamento que a professora Patrícia e o grupo de professores né de pesquisadores que utilizou foi segura e reduziu significativamente a carga viral então reduziu a carga viral né e foi seguro e só para colocar aqui a professora Patrícia Rouco é uma pesquisadora nível 1A do CNPq tá certo então é um orgulho aqui para a Universidade Federal do Rio de Janeiro e para o Brasil aqui é o currículo látis do CNPq que é um grande instrumento aí para a pesquisa do Brasil que a gente tem orgulho de ter esse instrumento aqui e aqui só para a gente quantificar um pouco aqueles pesquisadores né que são pessoas que trabalharam muito para produzir esses trabalhos eu vou colocar aqui três pesquisadores né que estavam naquele primeiro grupo três que estavam no segundo grupo e o terceiro grupo eu vou colocar a professora Patrícia são professores do mais alto nível todos eles aqui professores do mais alto nível número de citações extremamente elevado tá certo é o número de trabalhos a gente às vezes não olha muito o número de trabalhos olha o número de citações como que eles estão sendo citados dentro da literatura aqui é o índice H esse índice H por exemplo se eu tenho o índice H 95 significa que por exemplo dos 688 trabalhos desse pesquisador professor Peter McCall 95 desses trabalhos tem 95 ou mais citações né então você também quantifica aí então o que eu quero dizer é o seguinte são pesquisadores que estão produzindo às vezes colocam conjecturas e refutações conjecturas e refutações e assim a ciência está caminhando então covid é uma doença nova nós ainda estamos no embate algumas das coisas a gente progrediu muito mas ainda tem muito que progredir mas eu quero aqui especificamente falar de um embate científico tem esse trabalho aqui que foi publicado logo no início do ano passado em que esses pesquisadores aqui publicaram nesse Journal of Infection um jornal internacional tá certo em 2020 e eles se você for nesse trabalho você vai ver que eu não vou falar qual é o medicamento eles criticam aí o uso desse tipo a classe de medicamentos que eles colocam aqui eles criticam o uso para o covid e isso aqui foi em 2020 em 2021 tem um outro trabalho que em vez de trabalhar com a classe trabalhou com um medicamento específico desse tipo que ele falou aqui e obteve resultados que eles consideraram muito bom esse trabalho aqui foi publicado nesse Journal of Infection e esse outro a favor do medicamento foi no The Lancet Respiratory Medicine então se a verdade tivesse com esse aqui ó não deu certo não dá certo não tivesse permitido ele estudar outro eu não teria chegado a esse resultado eu não estou querendo dizer que o resultado desse aqui é o definitivo só quero dizer que esse aqui foi feito um trabalho com todo o cuidado publicado numa boa revista e com resultados muito bons então ele de uma certa forma refutou esse aqui então a ciência assim que a ciência está caminhando com conjecturas e refutações e você querer impedir isso você dizer ah medicamentos sem eficácia comprovada sem é algo que em termos de ciência as coisas não funcionam desse jeito esse aqui é um exemplo típico esse medicamento aqui teve um órgão dos Estados Unidos eu vi recentemente em que um médico estava comentando os resultados esses médicos que produziram isso aqui eles são da Universidade de Oxford uma grande universidade nos Estados Unidos da Inglaterra então foi comentado lá nos Estados Unidos sobre o trabalho desse pesquisador da Universidade de Oxford da Inglaterra que geraram esse artigo publicado aqui esse aqui por exemplo já está do ano passado já está com 170 situações no Escorpos e 175 no Web of Science esse aqui é mais recente mas já está com 66 situações no Escorpos e 52 no Web of Science então é assim que a ciência vai caminhando finalmente cabe uma pergunta será que com o Covid-19 o mais efetivo não seria se usar um conjunto de medicamentos um coquetel de medicamentos como no caso da AIDS e não ficar restrito apenas a um só medicamento porque diversos dos trabalhos favoráveis a medicamentos para combater o Covid testam medicamentos em conjunto com resultados muito bons e a maioria dos trabalhos que são contrários a medicamentos ficam usando apenas um medicamento eu conversei com um grande professor da área de medicina da Universidade Federal do Espírito Santo logo no início da pandemia aí ele falou olha é muito difícil você às vezes testar um medicamento imagine se você bota medicamentos em conjunto as variáveis etc ou seja existem dificuldades mas no caso da AIDS o que funcionou foi um coquetel um conjunto de medicamentos imagine se o pessoal que dependia de se tratar pela AIDS esperasse testes randomizados aí com medicamentos em conjunto etc 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 então essa questão é uma questão muito importante e vários dos trabalhos trabalhos importantes de médicos usam um conjunto de medicamentos em relação a esse ponto cabe até comentar que um irmão meu na década de 90 1990 contraiu a AIDS e aí eu tive a oportunidade de conversar com o professor Guilherme Dites da área de doenças infecciosas o grande professor da Universidade Federal do Espírito Santo que ele sabia de um medicamento que ia ser começado a testar em São Paulo é um medicamento internacional que ia ser testado em São Paulo meu irmão foi para São Paulo mas meu irmão acabou não entrando no protocolo do medicamento por quê? porque o coquetel da AIDS começou a dar resultados e aí meu irmão usou o coquetel salvou a vida do meu irmão naquela ocasião infelizmente ele não chegou a tempo de salvar a vida do nosso grande Cazuza aqui no Brasil do nosso grande Fred Mercury do ponto internacional e aí finalmente as conclusões conclusão é rápida são três três parágrafos curtos conclusões primeiramente é um grande erro restringir o debate e dizer medicamentos medicamentos sem comprovação científica ou medicamentos sem eficácia comprovada quando existem trabalhos científicos com resultados bons e muito bons existem trabalhos científicos com os resultados neutros ou ruins em certas circunstâncias para certos medicamentos a resposta é sim isso faz parte da ciência e a ciência sobre medicamentos para covid-19 ainda está sendo desenvolvida e ela caminha com conjecturas e refutações se eu fosse querer aplicar esse conceito aqui para as vacinas as vacinas talvez não fossem utilizadas no final do ano passado e no início desse ano as vacinas ainda estão sendo desenvolvidas tem alguns problemas que o pessoal está trabalhando para resolver para melhorar bom então em relação a medicamentos não se deve voltar aos anos da inquisição próximo a 1600 punindo quem pensa diferente muitos médicos muitos cientistas foram criticados e no certo sentido dizendo não ao desenvolvimento da ciência não é assim que a ciência progride e então é um pouco triste você ver certos veículos de imprensa e outros tendo esse tipo de comportamento a biografia consultada primeiramente nós consultamos as bases de dados de trabalhos científicos de autores as bases internacionais de escopos e web of science já comentadas e aí eu ressalto que elas foram consultadas através do importantíssimo portal de periódicos da CAPES a CAPES é o órgão do governo federal que fomenta e avalia a pós-graduação e que mantém essa base né esse portal de periódicos que os pesquisadores brasileiros têm acesso isso é um instrumento importantíssimo para todos nós é um orgulho do país é consultamos também o currículo Lattes do CNPq né Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e aí esse Lattes é um grande instrumento os livros né o livro do Karl Popper e os livros daqueles grandes autores aí foram consultados aí na íntegra né tem ainda o livro do professor foi professor meu já falecido o grande professor José Plínio Batista com o Laércio Ferracioli que foi meu colega de turma que é um livro de sobre o desenvolvimento da ciência né muito bom esse livro o livro do Marcelo Greise e outros livros aqui a mais que complementam os livros as enciclopédias que eu consultei foi a enciclopédia britânica que é um excelente instrumento são excelentes autores que escrevem na enciclopédia britânica a edição que eu tenho é de 1997 consultei também a wikipedia né muitos dos temas aí é um bom instrumento eu diria talvez um excelente instrumento a wikipedia aqui foram os temas consultados e como eu falei esses são os dicionários e aqui sites específicos conforme está colocado aqui só um slide eu falei que eu era cientista e aí quanto você publicou bom eu tenho cerca de 50 trabalhos nessas bases escopos ou web of science o número meu de citações é esse 1137 pela escopos e 1064 no web of science se você pega o google escolar é um pouco maior o fator h é 20 ou 18 20 pelos escopos e 23 pelo web se você quer ver um link a minha carreira científica a luta que eu tive né pra fazer trabalhar em vitória e fazer crescer a pós-graduação eu fui professor de pesquisa e pós-graduação durante oito anos ajudei a crescer a pós-graduação com a ajuda de muita gente muitos cientistas ajudando na universidade professores alunos funcionários todo mundo basta você entrar no google botar laboratório lmc que é laboratório de bateria lpt emmerick que é o meu sobrenome você vai ter lá vários itens lá e você vai ver que tem a minha carreira tem também lá um quem quiser fazer apresentações em powerpoint tem um 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 arquivo em pdf que mostra como faz como é discutido isso é um vídeo que eu botei o pdf do vídeo e aí o final né muito obrigado pela atenção foi um pouco longo mas falamos aí de pessoas muito importantes e aí eu recomendo aí principalmente para os mais jovens para saber da vida desses cientistas para saber como que a gente faz aí a ciência a gente faz a gente faz a gente faz Obrigado.